Vamos falar agora com os dois últimos signos, saber como é que vai ser o ano dos Aquarianos. Carta da Imperatriz. Vai ser um ano de realização, de força, de êxito. Vai ser um ano de sucesso, de progresso. Um ano de criatividade pra você, Aquariano. Pra você usar o seu poder de comunicação pra conquistar as coisas que você deseja. Pra conquistar um mundo novo. Pra você realizar e ser feliz. Um ano também de brilho pessoal e também de aquisição de alguma coisa importante no mundo material. Então, os Aquarianos em geral poderão comprar, vender, negociar. Tem alguma coisa muito legal aí na vida de vocês, no plano material, que vai trazer alegria e que vai trazer sucesso. E realização acima de tudo. Ó, que beleza, hein? Muito bom, né? Carta ótima. Que feliz. Maravilhosa. 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 Obrigado.